Vem de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre a verei. Aleluia! Sois do céu, a glória eterna, esperança dos mortais. Sois da casta, virgem prole, unigento do Pai. Dai àqueles que despertam, seja a mente vigilante. Em louvor e ação de graças, nossa voz seja vibrante. Nosso astro luminoso, nova luz ele anuncia. Foge a noite, foge a terra, vossa luz alumia. Nossa mente torne clara, faça a noite cintilar. Purifique nosso íntimo, até a vida terminar. Que essa nossa fé é primeira, dentro em nosso interior. A esperança acompanhe, e maior seja o amor. A voz Cristo, rei piedoso, e a voz pra glória também. Com o Espírito, paráclito, pelos séculos. Amém. Aceitareis o verdadeiro sacrifício, no altar do coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado, E apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu peguei. E pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim, quanto sou justo na sentença, E quanto é reto o julgamento que fazeis. Vê de Senhor que eu nasci na iniquidade, E pecador já minha mãe me concebeu. Fazem-me ouvir cantos de festa e de alegria, Resultarão estes meus ossos que esmagasteis. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, E apagai todas as minhas transgressões. Cria em mim um coração que seja puro, Daí-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, Nem retireis de mim o vosso santo espírito. Daí-me de novo a alegria de ser salvo, E confirmai-me com o Espírito generoso. Ensinarei o vosso caminho aos pecadores, E para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me, E minha língua exaltará vossa justiça. Abri meus lábios ao Senhor para cantar, E minha boca anunciará vosso amor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, E se oferto um holocausto rejeitais, Meu sacrifício é minha alma penitente, Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno com Sião por vossa graça, Reconstruí Jerusalém e os seus muros, E aceitareis o verdadeiro sacrifício, Os holocaustos e oblações em vosso altar. Demos glória a Deus Pai onipotente, E ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos. Amém. Aceitareis o verdadeiro sacrifício, No altar do coração arrependido, Será vitoriosa no Senhor, E gloriosa toda a raça de Israel. Senhor Deus de Israel, Ó Salvador, Deus escondido realmente Como aqueles que fabricam os seus ídolos, Serão cobertos de vergonha e confusão. Quem salvou a Israel foi o Senhor, E é pra sempre esta sua salvação. E não sereis envergonhados e humilhados, Não sereis eternamente pelos sacolos. Assim fala o Senhor que fez os céus, O mesmo Deus que fez a terra e a vida e o sul. E a criou não para ser como um deserto, Mas a formou para torná-la habitável. Somente eu sou o Senhor e não há outro, Não falei as escondidas em segredo, Nem falei de algum lugar em minhas trevas, Nem disse a descendência de Jacó, Procurai-me e buscai-me inutilmente, Eu, porém, sou o Senhor, falo a verdade, E anuncio a justiça e o direito. Reuni-vos, vim de todos a chegai-vos, Pequeno o resto que foi salvo entre as nações. Como são loucos os que levam os seus ídolos, E os que oram a uma estátua de madeira, A um Deus que é incapaz de o salvar. Apresentai as vossas provas e argumentos, Deliberai e consultai-vos uns aos outros. Quem predisse essas coisas do passado, Quem revelou há tanto tempo tudo isso? Não fui eu o Senhor Deus e nem um outro, Não existe outro Deus fora de mim, Sou o Deus justo e salvador e não há outro. Voltai-vos para mim e sereis salvos, Homens todos dos confins de toda a terra. Porque eu é que sou Deus e não há outro, Isso eu juro por meu nome e por mim mesmo. É verdade o que sai da minha boca, Minha palavra é palavra irrevogável. Diante de mim se dobrará todo o joelho, E por meu nome hão de jurar todas as línguas, Só no Senhor está justiça e fortaleza. Ao Senhor hão de voltar envergonhados, Todos aqueles que o detestam e o renegam. Mas será vitoriosa no Senhor, E gloriosa toda a raça de Israel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Será vitoriosa no Senhor, E gloriosa toda a raça de Israel. Vim de todos ao Senhor, Com cantos de alegria. Aclamai o Senhor a terra inteira, Servi ao Senhor com alegria, E de a Ele cantando jubilosos. Sabe que o Senhor só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos Seus, Nós somos Seu povo e Seu irmão. Entrai por Suas portas dando graças, Em Seus átrios com hinos de louvor. Dá-lhe graça, Seu nome e bendizei. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, Sua bondade perdura para sempre, Seu amor é fiel eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Vim de todos ao Senhor, Com cantos de alegria. Nenhuma palavra perniciosa deve sair dos vossos lábios, Mas sim alguma palavra boa, Capaz de edificar oportunamente E de trazer graça aos que a ouvem. Não contristeis o Espírito Santo, Com o qual Deus vos marcou, Como com um selo para o dia da libertação. Toda amargura, irritação, Cólera, gritaria, injúrias, Tudo isso deve desaparecer do meio de vós, Como toda espécie de maldade. Sede bons uns para com os outros. Sede compassivos. Perdoai-vos mutuamente, Como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Fazem-me cedo sentir, Ó Senhor vosso amor. Fazem-me cedo sentir, Ó Senhor vosso amor. Indicai-me o caminho que eu devo seguir, Ó Senhor vosso amor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Fazem-me cedo sentir, Ó Senhor vosso amor. O Senhor visitou o Seu povo, E o libertou. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, Que a Seu povo visitou e libertou, E fez surgir um poderoso salvador, Na casa de David, Seu servidor. Como falara pela boca de Seus santos, Os profetas desde os tempos mais antigos, Para salvarmos o poder dos inimigos, E na mão de todos quantos os odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, E recordando a sua santa aliança, E o juramento a Abraão, o nosso Pai, De conceder-nos que libertos do inimigo, A Ele nós servamos sem temor. A santidade e a justiça adiante Dele, Enquanto perdurarem nossos dias, Serás sofrada do bonde do Senhor, Pois irás andando à frente do Senhor, Para amanhã e preparar os Seus caminhos, Anunciando ao Seu povo a salvação, Que está na remissão de Seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, Que sobre nós para brilhar o sol que acende, Para iluminar a quantos jazem entre as trevas, E da sombra da morte são citados. E para dirigir os nossos passos, Guiamos no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor visitou o Seu povo E o libertou Adoremos a Cristo que por sua cruz Trouxe a salvação do gênero humano E rezemos dizendo Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Cristo, sol nascente e luz sem ocaso, Iluminai os nossos passos E desde o amanhecer, afastai de nós Toda a inclinação para o mal. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Vigiai os nossos pensamentos e palavras E ações para que vivamos todo este dia De acordo com a vossa vontade. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Desviai o vosso olhar dos nossos pecados E apagai todas as nossas transgressões. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Pela vossa cruz e ressurreição, Dai-nos a consolação do Espírito Santo. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Recolhemos nossas preces e pedidos Com a oração do Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, a vossa misericórdia. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, que discipais as trevas da ignorância com a luz de Cristo, Vossa Palavra, fortalecei a fé em nossos corações para que nenhuma tentação apague a chama acesa por Vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó Virgem Mãe Imaculada, Tu que és bela, doce e terna, A Ti recorremos com confiança filial. Nós que temos o coração lanchado pelo pecado e de forma tão inconstante, Seguimos Teu amado Filho Jesus.